Sobre o desenho computadorizado de um navio de cruzeiro ancorado no porto, os letreiros dizem High Society Cruisers take the Queen Anne from Rio de Janeiro to Miami. O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar ao fundo. Welcome ladies and gentlemen. Após guardarem os seus pertences, todos estão convidados a desfrutar o mixer com o nosso drink tropical. Nove anos atrás, uma mulher de vestido cor-de-rosa caminha pelos corredores do cruzeiro. Pronto. Ela abre a porta de uma cabine. Que isso? Desculpa, desculpa. Dentro há um homem nu. Ela fecha a porta e confere um papel. Ela aguarda do lado de fora da cabine 5012. Desculpa. Bom, agora que você viu que não devia, eu vou ter que mandar te matar, né? É que você tá na minha cabine. Então, além de você tirar a minha dignidade, você também quer tirar a minha cabine, é isso? Mas eu não tô errada, não. Ela mostra uma chave com o número 5012. Ele tem um igual. Confirmado. Um atendente. Aqui, ó. Senhor e senhora Silva. Faz sentido, né? Silva é um nome bem raro no Brasil. Raríssimo. Se tiver outro nome raro aí, Santos. Souza. Oliveira. Os dois se olham. Pode colocar junto, tá? Porque ou é parente ou é casado. E eu não tô casada com ninguém. Coloca na minha ficha que eu tô solteira. Solteiríssima. Também sou solteira. Não é nada contra ser casado com ela. Não é nada pessoal. Só quis dizer que nesse momento da minha vida eu... Solteiro. Solteiro. Eu entendi, senhor. É que no momento, infelizmente, não temos nenhuma cabine disponível. Tá tudo, é? Lotado. E a solução, então, é o quê? Tirar no Paruímpare quem perder volta a nado? Eu acredito que a única solução agora, no momento, é vocês dividirem uma cabine. Queridão, você vai fazer o seguinte. Você vai se virar agora e dar um jeito de arrumar uma cabine pra mim e uma pra ela. Nem que você tenha que dormir com o capitão nesse navio. Ou eu não me chamo Carlos Augusto da Silva. Deixa de destagem. Relaxem. Daqui a pouco chega o champanhe. Bom, a noite promete. E a cabine é ótima. O atendente de uniforme roxo sai pela porta que está em um enorme painel com imagem de ondas. O homem e a mulher se olham parados no balcão. É enorme condição. Não, de jeito nenhum. Na cabine, se beijam. Eu já tô vendo que esse cruzeiro... Você não vai ser nem esquecido. Vai, até porque eu tenho ideia de parcelas pela mão dele. Ó, eu só não quero que você se sinta pressionada. Ó, posso dormir aqui, nesse sofá. Senta no sofá. Entendi. Não é porque eu terminei meu namoro de um século, já te vi pelado. Vamos dividir a mesma cabine por sete dias e temos o mesmo sobrenome que eu tenho que dar pra você, é isso? Ele a olha... É. Desconcertado. Vamos colocar os pingos nos ex. Ela se aproxima... Então, senhor Silva. Já cansei de ser certinha. E sobe no colo dele no sofá da cabine. Eu quero. Eu também quero. Senhora Silva. Eles se beijam pela janela oval se veem o Mária Costa. Ela tem os cabelos castanhos, escuros e curtos. Os dois estão vestidos de noivos em frente a um bolo em forma de cruzeiro. A foto do casamento está numa moldura com o formato da janela do cruzeiro, ao lado de uma garrafa de cristal com licor sobre uma estante na sala. Os dois estão sentados à mesa com outro casal. A gente vai separar. Uma mulher loira de frente para eles, ao lado do marido, que parece confuso. O apartamento tem paredes cor-de-rosa. É sério isso? Como assim, gente? Do nada? Mas tá sendo uma separação amigável. Gente, a nossa amizade vai continuar igual. Exato. Ó, futebol de domingo. Burado na quinta. Separar pra quê? O apartamento já foi super bem avaliado. A gente vai vender. Cada um pega a sua parte e compra o menor. So sad. Não, vocês vão se arrepender muito de vender esse apartamento aqui maravilhoso no Oceanway. Se não for assim, a gente não tem condição financeira de separar. A solução é esse apartamento. Eu tô chocada. Abre esse licor aí, Caco, pra ver se a gente... É só enfeite. Ah, gente. A gente chegou à conclusão de que a gente vai ser mais felizes separados do que juntos. Pronto. Mas... Né, Caco? Toda pessoa casada pensa assim. Isso é ilusão. Isso é a crise dos sete anos. The terrible seven. Eu, quando tava na crise dos sete anos, queria diariamente esfaquear o Guilherme no rosto. Eles se olham constrangidos. E... E o nosso réveillon em Angra? Ah, esse é detalhe. Por mim, se a Camila quiser esse ano... Por mim também. O Caco pode ir. Isso é de menos. Tranquilo. Caco e Camila pegam suas bebidas. Camila no banheiro, cor-de-rosa ao telefone. Ana, você nem sonha em levar Caco pra Angra no meu lugar. Você sabe o que vai acontecer? Ele vai se aboletar naquele sofá com o Guilherme e só vai sair pra pegar o controle do videogame. Eu saio de casa, o homem tá no sofá. Eu volto pra casa, o homem tá no sofá. Tem coisa pior do que uma banana, amiga. E, ó, é contagioso. Então, veta, vai dar ruim. Pode deixar, darling. Eu tomo conta disso. Tá bom? Tá bom. Tá, beijo e força aí, viu? Beijo. Guilherme, não convida a Camila. Camila tá insuportável. Então, Caco, só um minuto. Aqui em casa agora eu tenho que jogar videogame de camiseta. Não posso ficar de cueca no sofá da minha própria casa. Não para de chegar. Recruta, eu tenho que ficar dentro do quarto, virei refém aqui agora. Caco. Pera aí, escuta. Cuidado, que essa chadistela é contagiosa. Ana pode pegar. Eu sei que você me entende. Pera. Porque você me disse que Ana só te dá em ocasiões especiais. O sexo depois de casado é uma merda e ninguém avisou. Caco, o Guilherme só tava querendo te avisar que você tá no Viva Voz do Carco. Guilherme pede calma a Ana. Alô? Tá cortando aqui, hein? Puta que pariu. Tá ligado ainda, Caco? Que merda. Caco joga uma toalha sobre o celular no chão. Ai, Guilherme, quer saber? Não tem mais clima pra sair pra jantar, não. Vamos pra casa. Não, mas calma. Isso vai te acalmar. Pra casa. Eu tô com fome já. Casa. Do alto se vê o mar e os prédios da praia do Rio de Janeiro. Condomínio Ocean Waves, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Camila está deitada na cama de pijama de seda e venda nos olhos. Jandira. Vista de cima, a mesa de café da manhã com frutas e biscoitos. Caco serve a mesa para Jandira. Bom dia, Camila. Bom dia, dona Camila. Caiu da cama? Você não acorda antes das dez? Eu sei, é que eu acordei com uma gratidão enorme por essa pessoa maravilhosa e querida que é a dona Jandira. Aí eu resolvi preparar pra ela uma surpresinha, um café da manhã completo. Você tem toda a razão. Camila, senta à mesa. É porque, né, Jandira, esses anos todos aqui em casa foram tão difíceis pra você. As incontáveis cuecas do caco sujas jogadas pelo chão da casa. E o tanto de pelo, de barba, com pentelho, embolado, que entope a pia. É você que tira, Jandira. Camila. É o tipo de detalhe que enlouquece qualquer mulher, né? Por isso é que eu acho que o caco não vai se importar de colocar um ingrediente especial nesse café da manhã. Não, não precisa. Já tem tudo aqui, tá? O biscoito francês dele que está mofando no armário, aguardando uma ocasião especial. Você imagina alguma ocasião mais especial do que o café da manhã da nossa querida Jandira? Jandira não é muito de doce? Não, mas ela vai provar. Ela vai provar. Pode passar uma manteiguinha com sal, fazer um sanduíche fica uma delícia. Ah, é, Camila. Você tem razão. Dona Jandira merece tudo do bom e do melhor. Você não vai se incomodar se a gente der de presente pra ela. A sua máquina de café pode levar, tá? Presentinho nosso. Camila olha incrédula. Vocês estão se separando, né? Caco tem barba, cabelos e olhos castanhos. Posso falar com você um minutinho? Por favor. O casal sai deixando Jandira sozinha à mesa. Ela pega o celular e faz selfies com a cafeteira na mão. Você pirou, né? Você sabe que eu não vivo sem meu expresso. Eu tô tomando café demais. Você tá exagerando. Se você vender seu videogame, dá pra comprar outra máquina pra mim. Camila, a gente tinha combinado de fazer uma separação em harmonia, você lembra? Não foi eu que esqueci. Caco, olha só. Eu trabalho muito. Sério, eu preciso da ajuda da Jandira. Você não acha que eu já perdi demais? Como é que você vai pagar o salário dela desempregado? Como é que você vai pagar? Porque quando eu ficar sozinha no apartamento, eu vou fazer mais reuniões da Mind Fabulous e vou triplicar o meu salário. Triplicar? Que triplicar, Camila? Quem é que vai gastar com besteira de maquiagem numa crise dessas? É essa besteira de maquiagem que tem pago metade das contas da casa esse tempo todo. Ah, tá. Então agora a culpa é minha da Petrozil ter me dado calote. Não é culpa sua, não. Culpa sua é ficar sentado no sofá o dia inteiro. Sentado no sofá o dia inteiro, que eu passo o dia inteiro é telefonando, mandando e-mail, gastando toda a minha poupança porque a donzela precisa do Wi-Fi mais caro, do rosê geladinho na geladeira. Eu trabalho nesse apartamento, você quer o quê? Que eu sirva a groselha, que eu passe um fax. É o mesmo Wi-Fi que você usa pra jogar videogame? Licença, gente. Ó, não precisa ficar discutindo pra ver quem vai ficar comigo, não. Porque quem não quer ficar com vocês dois separados sou eu. Ih, calma. O que é isso, Jean-Jean? Gente, eu gosto muito de vocês mesmo. Não leve pro lado pessoal, não. Mas é que eu tô numa fase da minha vida em que eu escolhi não me estressar. Calma, gente. Ninguém tá se estressando aqui. É só uma conversa normal, né? Reparação? Tem estresse? Obrigada pelos presentes. Jandira sai levando os biscoitos franceses e a cafeteira. Camila e Caco se olham com raiva. Minha recruta. Pode subir. Caco entra na cozinha. Ó, ou você troca essa roupa, ou você se enfia num quarto porque você está cafonando o ambiente. Ele está de bermuda e camiseta. Por favor. Uma propaganda. Minha new fabulous. Verão, mantelo. Sourbre, night. Freixe sua pele de pêssego. Oh, me. Oh, ma. Minha new fabulous é a melhor marca de cosméticos para mulheres e homens como você e eu. Você também pode fazer parte dessa família. Oh, me. Oh, ma. Então seja muito bem-vinda ao Minha new fabulous. My new f... 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 Fébulas. Fe... 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 Blus. Blus. Fébulas. Perfeito. Obrigada. Olha, com a My New Fébulas, você vai mudar a sua vida. Vai mudar a vida de um monte de mulheres. Independência financeira, né? Ser sua própria chefe. Eu tô com uma intuição que isso aqui vai dar certo. Vai. Apesar do meu marido ter falado que a maior roubada deu até briga. Sempre confie na sua intuição feminina. Camila, dá licença. Oi. Boa tarde. Tô saindo pra resolver uma parada. Claro, amor. Caco sai. Camila dá um sorrisinho meigo. Camila e a recruta estão no sofá. Ele não trabalha? Não precisa. Ai, que maravilha. Camila abre a porta. Ana está no hall. Oi. Tô interrompendo? Imagina, eu tava de saída já mesmo, né? Olha, você vai arrasar. Camila abraça a recruta. Vai dar tudo certo. Vai. Caco, tá aí? Não. Darlene. Great news. Thank you. Lembra daquele inquilino velho, do 504? O que boy na piscina? Esse mesmo. Morreu. Afogado? Não. Ele engasgou com um pedaço de carne. Ai, que horror. É horrível medo. Não, muito triste. So sad. Whatever. Agora o apartamento dele tá disponível. E adivinha? Ele morreu no apartamento. Morreu. Eles vão ter que alugar a preço de banana, darling. A vida tá te dando a oportunidade de continuar no Ocean Waves. Take it. O condomínio luxuoso de frente para a praia tem esculturas na piscina e vasos em volta dela. Um funcionário cuida da manutenção da fonte e do jardim. O funcionário tem o cabelo curto pintado de verde. Uma jovem chega de moto. Leva um pacote nas mãos. O funcionário dentro d'água limpa a piscina com uma rede. Darling, você sabe o que a Nicole Kidman fez depois que você parou do Tom Cruise, não é? Não, o quê? Ganhou o Oscar. Vamos, vamos, vamos. Camila e Ana caminham pelos corredores do condomínio. As duas estão no elevador. Já pensou? Esse apartamento todo só pra mim? Eu vou poder fazer as minhas reuniões da Mind Fabulous em paz, sem o cabo pra atrapalhar. Eu vou poder aparecer na sua casa sem avisar. Só que isso você já faz. Ana faz careta. Agora sim. Eu tô sentindo que minha vida vai pra frente. É só vender o apartamento, pagar as dívidas e nem vou precisar sair do condomínio. Ah! Que é o perfeito! Ana pega um chaveiro na bolsa. Como é que você tem a chave desse apartamento? Excuse me, darling, que eu sou síndica voluntária nesse condomínio aqui há mais de dez anos. Quem manda aqui sou eu. Se prepara, se prepara. Guilherme? Tá fazendo o quê aqui? Ah, pelo jeito a mesma coisa que você, né? Caco e Guilherme estão no apartamento. Camila e Ana se olham desapontadas. Os quatro caminham pelo amplo apartamento iluminado e vazio. Poxa, Ana. Você não me falou que o vizinho ficava tão perto, né? Consigo ver o que ele tá comendo. Andar pelado pela casa nem pensar. O sol é da tarde, né, Guilherme? Ah, é. Quente, né? Ar-condicionado ligado o dia inteiro. Aí a conta de luz vai lá pra cima. Altíssima. Sala pequena também, ó. Cabe o quê aqui? Uma, duas, três. Três no máximo. Bem apertado, né? Não dá nem pra colocar o projetor. Se quiser ver um filme, jogar videogame, não tem instância. Não cabe. É que também. Atena. Ei! Ô! Isso aqui é ruim. Caveira de bola. Ana e Camila esperam em frente ao elevador. Caco e Guilherme no elevador ao lado. Eles entram em elevadores separados. As portas se fecham ao mesmo tempo. Meu irmão, que chato. Dentro do condomínio. Eu amei o apartamento. Não falei pra você. Posso contar contigo pra ser meu fiador, né? Você vai ser minha fiadora, né? Pelo amor de Deus. Te vejo no buraco. À noite, à beira-mar, se veem as luzes da cidade. As ondas refletem a luz da avenida junto à praia. Cadastro da real! Não é ele? Não, amor, amor. Acho que essa não valeu, não é? Porque não tava bem embaralhado. Como assim? Claro que valeu. Ganhou. Não, não. A Ana tem razão. Acho que essa não valeu, né? Não, não. Como diz aquele ditado colombiano, cuentas claras, amistades largas. É, exatamente. Por isso que a gente precisava falar uma coisa importante com vocês. Primeiro eu quero deixar claro que absolutamente nada vai mudar entre a gente. Best friends. Nossa amizade continua... Igualzinho, hein? Buraco de quinta, futebol no domingo... Gente, tá bom, tá bom. Vocês não querem ser nossos fiadores, é isso? Fiador? De jeito nenhum. Não, Deus me livre. Nem da minha irmã foi fiador. De jeito nenhum. Nada disso. Então é o quê? Bom, é que na última reunião da Associação de Moradores foi levado à pauta o condomínio atrasado de vocês. Não. Não espera aí. Eles não vão implicar por causa de alguns dias. São seis meses de atraso, né? Caco. Fora os juros e as multas. Caco. Guilherme, você sabe da nossa situação. Quando a gente vender esse apartamento, eu pago essa merreca. Fora que tem a minha indenização pra sair a qualquer momento. Sim, sim, mas foi o que eu falei. Mas mesmo assim, eles estão querendo entrar com uma ação judicial. E aí, nesse caso, o apartamento não pode ser vendido enquanto a dívida com o condomínio não for quitada. E corre um pequeno risco do apartamento ir a leilão, né? E vocês perderem o apartamento. Gente, não. Era só o que me faltava. Não, 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 não. Darlene, calma. Calma, calma. Nós vamos ajudar vocês. É. A gente pode pagar a dívida de vocês. Oi? Ana sorri e balança a cabeça. Camila pega nas mãos dela. Gente, assim, eu fico até emocionada. Sério? Que isso, meu irmão. Não sei nem como agradecer a Elisina. Nossa. Que isso. E aí, depois da dívida quitada, vocês vendem apartamento pra gente? Perfeito. Eu pensei num valor. Guilherme anota o valor num pedaço de papel. Uma olhada. Caco olha desapontado e passa o papel para a Camila. Na mesa, copos, cartas de baralho e fichas coloridas. Que isso aí? Guilherme, isso não é nem 10% do que vale o apartamento aqui. Entre 10% e nada... Você pirou? É muito generosa essa oferta. Mas não, obrigado. Obrigada, gente. Ai, gente. Eu não queria que vocês saíssem daqui do Ocean Wave. So sad. Tá, então pede pra eles terem um pouco mais de paciência, por favor. Ai, darling, eu bem que tentei, não é? Eu tentei, mas você sabe como é. Eu sou só uma síndica voluntária. Eu não mando em nada aqui. Nas janelas espelhadas do prédio se vê a cidade refletida. Gerente do banco. Infelizmente, isso não depende de mim. Ninguém vai autorizar um empréstimo pra quem tá com o nome sujo. Oi? E vocês não podem nem colocar o apartamento como garantia. Vocês ainda não quitaram. O apartamento ainda pertence à construtora. Não, peraí, volta. Nome sujo? Por acaso foi o nosso condomínio que sujou o nosso nome? Um minutinho. A mulher olha no computador. O sistema caiu. Com licença, o instante já vem. Ela levanta e sai da sala de paredes de vidro, onde se lê Banco Platinum. Sério que você tá preocupada com o que que sujou o nosso nome? Eu tô preocupada com quem vai emprestar esse dinheiro pra gente. Ah, então pra você tudo bem os nossos melhores amigos quererem lucrar em cima da nossa desgraça? Não tá tudo bem, Caco, mas o foco aqui primeiro é salvar o apartamento. Se olham, Camila faz uma cara séria. Camila não me olha com essa cara que eu prefiro a morte? Tá na hora de você engolir esse orgulho besta, Caco? Os meus pais são aposentados, eles não são ricos, Camila. Pelo que eu vi, já tem um tempinho que o nome de vocês tá no SPC. Não foi o condomínio, não. Devido a várias prestações que vocês não pagaram. Como, por exemplo, uma prancha abdominal da TV Fitness? Já tá minha prancha abdominal que eu nunca mais vi. A jangira tá usando pra passar roupa, já que o Caco nunca usou pra nada. Tem vários clientes na mesma espera da indenização da Petrozil. Bom, então se isso é uma coisa comum, com certeza vocês devem ter uma solução, né? Eu costumo aconselhar esses clientes a pedirem um empréstimo pra algum parente próximo. Caco se levanta. Vambora, Camila. Pra que serve o banco então, né? Ó, só vou falar uma coisa. Vou falar uma coisinha. A bolada da minha indenização tá pra sair a qualquer momento. E eu vou lembrar muito bem como é que vocês tratam os clientes plus gold diamante desse banco. Da porta, Camila sorri irônica. Vambora. Caraca, Camila. Parece um descorrenhado. Eu não vou pedir dinheiro pros meus pais. Ai, é um orgulho besta. Caco e Camila saem do carro e caminham pelo estacionamento. Ele está de paletó azul, camisa e calça khaki, gravata com listras. Ela é de blazer laranja, pantalona e camisa cor-de-rosa. No elevador. Bom dia, Ocean Waves. Hoje não há nenhuma nuvem no céu. A brisa é leve e as palmeiras dançam. Na programação de hoje, aula de bambula e feed. Camila arranca e amassa a cartaz que convida para a reunião de moradores sobre orçamentos e pendências. Ela cruza os braços, irritada. Os dois se olham. A cidade vista de longe no fim da tarde. Pelo espelho do quarto de paredes cor-de-rosa se vê a cama. Camila e Caco se preparam para deitar. Ele olha no celular sentado na cama. Ele tira as meias enquanto ela se senta do outro lado da cama. Caco, acho melhor você ir dormir no outro quarto. Ele se vira espantado. O escritório? Vamos esclarecer as coisas. Porque a gente vai ter que morar junto. Mas a gente tá separado, né? Eu vou ter que dormir naquele sofá minúsculo? Sofá maravilhoso, ótimo, super confortável para quando a sua mãe vier visitar a gente. Foi isso que você falou. Ele pega o travesseiro. Descanse de levar seu carregador, por favor. Caco sai do quarto. Ela se deita. Caco coloca o travesseiro no sofá verde, estreito. Camila se deita entre muitos travesseiros no centro da enorme cama de casal. Sobre a cama, um quadro tem a imagem de ondas do mar. Caco está deitado no sofá, desolado. Camila percebe o carregador de celular de Caco na mesa de cabeceira ao lado da cama. Ela se levanta e pega o carregador. Vai de camisola até o escritório com o carregador na mão. Custa fazer só uma coisa que eu te peço? Caco se vira no sofá chorando. Fica de lado com a cara no travesseiro. Camila se aproxima. Ela se senta e coloca a mão no rosto de Caco. Camila ajeita os cabelos encaracolados de Caco. Ei! Não esquece que nós somos Silva, tá? Ele faz que sim, balançando a cabeça. Chega pra lá um pouquinho. Ela se deita com ele no sofá. Dá um abraço. Os dois se abraçam. Nada derruba a gente. Eles despencam do sofá para o chão. O letreiro diz... Desjuntados. Créditos. Letícia Lima. Gabriel Godoy. Rômulo Arantes Neto. Yuri Marçal. Dani Suzuki. Solange Teixeira. Letícia Snardi. Marcelo Larram. Participação especial. Helena Fernandes. Dirigido por Anny Pinheiro Guimarães. Escrito e criado por Dani Valente e Mina Nercesian. Produtoras executivas. Dani Valente e Mina Nercesian. Produtor executivo. Fábio Golombeck. Produtora. Anny Pinheiro Guimarães. Consultores de produção. Roberto Dávila. Carolina Viana. Diretora de casting. Marcela Atberg. Diretores de fotografia. Rodrigo Monte ABC. Phil Reinhamer ABC. Direção de arte. Cláudia Andrade. Figurinista. Cristina Kangussu. Maquiagem e cabelo. Rose Versosa. Montagem. Tainá Diniz. Mariana Penedo. Produtor de pós-produção e supervisão de efeitos. Marcelo Siqueira ABC. Supervisão musical. Rica Amabes. Mariana Amabes. Guia Amabes. Trilha Sonora. Guia Amabes. Regis Damasceno. Esquilo. Matheus Macena. Concierge. Zé Obrito. Amanda. Karina Ramil. Carol. Patrícia Tomás. Gerente de banco. Aisha Jambo. Modelo comercial. Mônica Show. Supervisão de pós-produção. Gabriela Rufino. Assistente de pós-produção. Adriana Sali. Acessibilidade. BRDN. Regis abertas. Cada um para um lado. Somos de juntados... Somos de juntados. Somos de juntados. Somos de juntados. A CIDADE NO BRASIL 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 Em segundo lugar, quem eu coloco ou deixo de colocar na minha cama é um problema meu. Em terceiro lugar, eu estou tentando salvar o apartamento e coloco uma cueca. Mais ou menos, né, Camila? Porque você não pediu autorização na administração do prédio. E se eles descobrirem e sabem o que vai acontecer, mais uma muda pra nossa coleção. Então eu tive uma ideia. Por que você não para de esperar e vende logo o carro importado? Hum, todo mundo sabe que um carro, quando ele saiu da concessionária, desvalorizou. O que você quer? Que eu perca dinheiro? O plano aqui é cortar gastos e entrar dinheiro. Só que eu ganho muito mais batalhando pelo dinheiro que estão me devendo, telefonando, mandando e-mail, isso sim. Tá pingando. Pra você, então, tudo bem se eu trouxer uma estranha pra dormir aqui? O que você faz e deixa a gente fazer com a sua vida não me interessa. Ah, é? Ele está nu na frente dela. Caco começa a fazer polichinelos. Camila continua sentada no chão entre as caixas, olhando pra Caco com um sorriso de desdém. A grande piscina retangular do condomínio fica no centro dos três prédios dispostos em triângulo. Pessoas tomam sol deitadas em espreguiçadeiras em volta da piscina. Um funcionário limpa as estátuas do chafariz. Alguém passeia com o cachorro na coleira do outro lado da piscina. A entregadora chega no prédio carregando pacotes. O funcionário percebe a chegada da mulher de capacete rosa. Ele parece desconfiado com a presença da entregadora. A água do chafariz dispara sozinha, molhando o funcionário. O que eu tô tentando te dizer é que eu nunca te esqueci. Esses anos todos eu senti tanto a sua falta. E agora, quando eu tô separada do Caco, tô pensando mais ainda em você. Queria uma segunda chance. Sei. Agora que você tá sozinha é que tá se sentindo saudade. É. Eu não te falei que esse casamento atrapalha a nossa amizade? Agora assume aí que eu quero ver. Vamos que eu quero ouvir. Tá, tava certa. Atrapalhou mesmo. É, atrapalhou. Se deitam na beira da piscina. Eu sempre soube que o Caco não ia com a minha cara. Não ia mesmo. Pronto, falei. Eu nunca ia botar filha pra você ficar com alguém. Não? Só se você me pedisse, né? Sorri em uma para a outra. Ai, Pedro. Camila e a amiga se abraçam na beira da piscina com os pés na água. Meu irmão. SOS, a situação tá crítica aqui. Isso é algum urgente desse ciclone hoteleiro que virou a minha casa. Não dá mais pra ficar aqui, não. Cara, que cheiro é esse, cara? Você vai acordar, Belinha. Um homem sentado no tapete da sala com um bebê no colo. A criança mais velha pega algo. Controle do videogame, não. Não dá mais pra ficar aqui, não. Tá insuportável. Dá aqui pro tio. Dá aqui pro tio. Isso. Dá pro tio. Pode dar, tá? Não! Ela arremessa o controle no chão. Caco pega o controle preocupado. Posso contar contigo? Ana caminha no corredor ao lado do treinador. Ai, até amanhã. Antes eu consegui andar, né? Amanhã é dia do Guilherme. Vai querer malhar junto? Tem que ser. Valeu, tchau. Ai, só que eu me faltava. Ela aperta o botão do elevador. Camila ao fundo se apressa para pegar o elevador. Ana aperta o botão para fechar a porta. Camila põe a mão no sensor e a porta se abre. Oi, Darlene. Oi, Ana. Tudo bem? Desculpa, eu não vi o que você tava vendo. Imagina. Lado a lado, elas não se olham. Todo dia eu sou todos os moradores do Ocean Wings. Então, eu queria te falar sobre o buraco de quinta. Pois é, eu ia mesmo te ligar. É porque nós temos uma inauguração lá no Palm Springs Mall. Um happy hour. Eu vou ter que cancelar, sorry. Nossa, eu ia te falar quase a mesma coisa. A gente tá recebendo uns amigos de Los Angeles e também eu ia ter que cancelar com vocês. Camila, ouvi dizer que esses seus amigos aí de Los Angeles estão pagando muito pouco. Pode aumentar essa diária. Afinal, esse condomínio é um resort. Você acha? Ah, te peguei. Tá alugando o quarto, Camila. Você sabe que isso é proibido aqui no Ocean Wings. Ai, Ana, desculpa. Mas assim que os meus amigos estrangeiros forem embora, eu vou arrumar um tempinho pra gente, tá? Eu vou te dar atenção e voltar pro buraco de quinta. Beijo. Camila sai do elevador. Ana observa. As portas se fecham. A paisagem do rio vista do alto no pôr do sol. O mar, os morros e os prédios. É noite. Camila entra no apartamento. As paredes da entrada são revestidas de madeira. Ela usa uma saia roxa, uma blusa vinho e carrega uma bolsa vermelha. Marcinho? E aí, perna longa? Sua mãe te botou pra fora de casa? Minha mãe? Não. Nunca. Inclusive, meus mais sinceros sentimentos aí pela separação de vocês, tá? Morreu ninguém não, Marcinho. Você vai dormir aqui hoje? Não só hoje. Vim passar essa temporada, essa fase difícil com vocês, porque vai ajudar o Caco, né? Tá. E essa fase difícil é toda no meu sofá? Toda. Vai ser aqui no seu sofá. Fica tranquila. Não precisa dormir com o Caco pra liberar o quarto do Flamengo. Eu vou ficar bem gostoso aqui, bem à vontade, tá bom? Cadê o Caco? O Caco tá malhando. Mas não incomoda ele, não. Ele tá no momento dele, tá respirando, atividade física nessas horas é a melhor coisa. Camila revira os olhos, contrariada. Caco! Caco! Que palhaçada é essa do Marcinho dizer que vai passar a nossa fase difícil aqui com a gente? O que que o Marcinho te tá fazendo na sala com duas malas? O meu hóspede... Ah, seu hóspede? Tá pagando quanto? Então, nem tudo nessa vida é dinheiro, Camila. Então fala isso na próxima reunião de condomínio. Não posso falar, mas fica tranquilo que ele vai passar aqui só uns sete dias, quinze, um mês, um mês... Justo do Marcinho que tem dinheiro? Com a mãe dele, né? Não faz o menor sentido o Marcinho ficar de graça quando tem gente pagante querendo entrar semana que vem. Que pena. Que bonitinho. Quantos anjos você tem? Tá me atrapalhando, tô estudando gaita aqui. Estudando... Caco! Caco! Vamos resolver isso aqui. Caco! Caco! Gente, o que é isso? O que é isso, gente? Tem necessidade disso? Somos adultos ou será que não somos? Isso atrai negatividade pra gente dentro de casa, gente. Camila sai do quarto. Caco fica sentado no sofá. Marcinho no corredor. Aí. Por isso que eu vim, tá vendo? Tô aqui pra isso. Caco abaixa a cabeça. Marcinho senta ao seu lado. Será que não tem um cobertorzinho aí, não? Caco! 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 Camila contrai o rosto. Ela se revira na cama. Deitada de barriga para cima na cama, ela abre os olhos. Camila encara o teto fixamente. Ela respira fundo e se levanta irritada. Coloca os chinelos e pega um roupão. Ela sai do quarto e caminha até a sala onde Marcinho dorme profundamente. As janelas estão abertas. No reflexo do vidro se vêem os prédios da cidade. Marcinho está deitado no sofá amarelo. Camila de braços cruzados olha para Marcinho. Ela vai até o quarto escritório onde Caco dorme no sofá verde. Acende a luz. Caco! O que foi, Camila? Quer me matar? Não basta separar, não? Não está ouvindo esse barulho? Que barulho? Tem um helicóptero na sala e esse é o amiguinho roncando. Eu não consigo dormir assim. A minha incomoda. Como é que não incomoda? Estou acostumada. Sete anos dormindo do seu lado. Calúnia. Apaga a luz. O dia amanhece na praia. A vista distante do mar e dos morros do rio. Essa aqui é teu tipo. Amor, aperto. Uma dessas você já se encontra hoje. Cara, eu acho que isso aí não vai rolar para mim, não. Acabei de me separar. Ah, Caco. Pelo amor de Deus, Caco. É aí que você tem que ir para a caça mesmo. Oxe, vai ficar igual criança chorando, chupando o dedo? Pelo amor de Deus, irmão. Carlos Augusto e Márcio, vocês poderiam, por favor, catar essas tralhas de vocês? Porque quando eu voltar, eu preciso trabalhar no apartamento, tá? Obrigada. Bom dia para você também, Camila. Acordou de bom humor, foi? Não, Caco. Eu não acordei porque eu nem dormi. Morrom com o alheio. Não deixou. Caco e Marcinho se entreolham. É a gente que eu estou aí. Camila sai irritada. Caco e Marcinho ficam no sofá. Marcinho mostra a tela do celular para Caco. Aí é aqui, ó. Tá. Que é no mar dessa que você já se encontra hoje. Então, mas é o que você viu o nome. Ludo. Ah, cara. É como se fosse um brother. Você faz para me irritar. Você faz de sacanagem que é para eu ficar puto. Vamos ver. Dá um likezinho, vamos ver qual é. Aí, ó. As ondas do mar quebram na areia. Na avenida Beira Mar, poucos carros. Tá perfeito, hein? Essa aqui, ó. Tirar uma foto aqui, Marcinho. Vamos pegar da areia. Seguinte, pega essa pedra aqui para mostrar que eu sou da barra. Descem do carro. Só tirar isso aqui. Tá. Caco segue as instruções. Vamos caprichar, hein? Vamos meter uma cara boa. Boa. Isso, valoriza. Cadê o peitão? Postura, pô? Você é um novo homem, entendeu? Mas, macho, eu vou fazer uma abertura de perna aqui, então. Boa. Um pezinho para ter. Tá muito duro, hein? Vamos fazer uma coisa de movimento? Vamos dar uma caminhada. Tô passando, aí você vai tirando como se fosse paparazzi. Isso. Natural, excelente. Excelente. Dá um sorrisinho do nada. Aquele sorrisinho de cafajeste. Dá aquela caminhada. Gostei do pulo. Esse pulinho me pegou. Anda, dá esse saltinho. Natural. Tô andando. A gente tá trabalhando. Saltei. Vamos fazer o seguinte. Vamos, borboleta surpreendida. Que tava voando e... Saiu do casulo. Sabe? Você saiu do casulo, entendeu? Você disse... Saiu do casulo. Casulo, então braço, liberdade. Tá voando. Braço. Voa. Dá essa... Vem com o bração. Valoriza essa energia de voar. Aí. Isso. Da morfose. Aí. Que isso. Agora tipo... Vamos fazer... Agora você é um cara evoluído. Vamos fazer uma coisa mais espiritualizada, mais zen. Yoga. Yoga. É isso. Pega o carro, porque daí vai mostrar que eu sou espiritualizado. Senta no capô do carro branco. Boa. E aí põe a mãozinha aqui. Ótimo. Você acha que olha pra Deus? Pode ser uma boa. Aí. Agora tira a camisa, tudo. Tira. Caco olha para Marcinho desconfiado, chacoalha a cabeça. No prédio. Ô, professor. Tá difícil demais perder peso, cara. Tá tudo bem, foca na proteína, que você vai se dar. Tá certo. Pode ter a palavra é lei. Oi, Camila. Só pra você saber, minha proposta ainda tá de pé, hein? Mas claro, né? Se continuar com as infrações contra o condomínio, fazendo locação de quarto e vier mais multa, daí a gente vai ter que renegociar, né? Guilherme entra no elevador. Camila entra também. Bom dia. Camila carrega compras. Mas fica tranquila, Camila. Eu não vou te entregar para a associação de moradores, não. Amigo não entrega amigo, né? Pode ficar sossegada, porque o teu segredo tá muito bem guardado comigo. Obrigada, Guilherme, mas nem precisa guardar nada. Eu não tenho segredo nenhum. Ó, até mais. Até. Se mudar de ideia, é só falar, hein? Camila abre a porta do apartamento. Do lado de dentro, as malas de Marcinho jogadas na sala. Algumas garrafas de cerveja sobre a mesinha de centro. Roupas e sapatos espalhados no chão. Camila respira fundo, fecha os olhos. Camila recolhe as roupas espalhadas, jogando dentro da mala aberta. Em potes de cristal, ela coloca azeitonas e tomatinhos. Camila, desculpa. Mil desculpas mesmo, mas é porque o trânsito da Zona Sul pra cá tava no horror. Imagina, se chegaram na hora certa. Por favor. As duas recrutas entram. Fiquem à vontade. Nossa, seu apartamento é lindo. Obrigada. É mesmo. É meu paraíso particular. Obrigada, Manifébulas. Ah, a Carol me deu alguns produtos de presente. Eu adorei. E eu tô precisando realmente de alguma coisa assim que me ajude a melhorar a autoestima. É, isso é importante. O que eu posso dizer pra vocês é que a Manifébulas é mais do que uma marca. É um estilo de vida. Ah, boa tarde. Boa tarde. Marcinho entra na sala vestindo o roupão amarelo. Então, voltando ao assunto. É, se me perguntarem, por exemplo, sobre... Desculpa atrapalhar aí. Por baixo, uma samba canção colorida e camiseta. Tá desculpado. Tudo bem? Tudo bem. Vai para a cozinha. Voltando ao assunto. É, se me perguntarem uma definição pra Manifébulas. Eu, com certeza, diria empoderamento feminino. Desculpa atrapalhar novamente. É, Camila, eu vou estar lá dentro, tá? Vou me recolher se precisar de mim, só. Marcinho. E aí, se quiser passar até meu número pras meninas, fica à vontade. Tá bom. Eu vou anotar. Obrigada. Fica à vontade. Obrigada. Marcinho vai para o quarto. É que família a gente não escolhe, né? Ao entardecer, a vista dos morros, prédios e praia do Rio. Caco abre a porta. Oi, Paty. Oi, Caco. Quanto tempo, né? É. Entra aí. Paty, Paty, quanto tempo, hein? Última vez que eu te vi, você estava morena, lembra? Oh, você lembra. Como esqueci, né? Aquela carona que seu carro ficou detido na lei seca e eu tive que descer a serra a pé. Tá ressentida, hein? E Camila, cadê? Tá no quarto. Paty tem cabelos loiros, usa vestido curto e botas pretas de salto alto. No quarto, Camila está sentada numa poltrona branca. Ah, conga. Ainda tá de pijama? Vai logo se arrumar, que o Matheus hoje vai levar um amigo gato pra sair com a gente. Fala baixo. Paty experimenta um perfume. Ela tá solteira, não tá? Eu tô solteira. Mas eles também não precisam ficar sabendo da minha vida. Camila se senta na cama olhando o celular. Sei não, hein? Senão vai dar certo, hein? É, não vai dar. Paty se olha no espelho testando uma blusa de Camila. Paty, tô achando que eu não tô com essa empolgação toda. Não, sério. Só de pensar em colocar um salto, meu pé já deu bolha aqui, ó. Pode parar de preguiça. O quê? Vai, vai se arrumar. Acho cedo pra sair com alguém, sabe? O Caco tá numa semana péssima. Vai ficar arrasado. Acho até falta de consideração. Paty se deita do lado da cama, junto à Camila. Se liga, hein? O quê? Se liga que o Caco tá aqui bombando no aplicativo. Quer ver? Paty passa o celular para a Camila. Ela pega o celular com as duas mãos, olhando fixamente. Chocada? Chocada. Chocada. Olha essa barriga, tanquinho, que o Caco não tem. Ele fez Photoshop. Deixa eu ver. Paty pega o celular de volta. Nossa. Ficou bom, hein? Caco e Marcinho no sofá da sala. Camila e Paty saem do quarto. Camila está de saia rosa, blusa vermelha e sapatos de salto. Divirtam-se aí no gamezinho de vocês. Elas saem. Ai, papai. É hoje que a Camila vai botar as pernas longas pra jogo. Caco fica desolado. Pernas longas tão... Marcinho e Caco jogam videogame. Vai tomar gol aí, cara. Caco olha para a porta distraído. Olha o jogo aí, pangueira. Marcinho faz um gesto de reprovação com a cabeça. À noite no rio, as luzes da cidade acesas. Ao redor da avenida Beira Mar, coqueiros e outras árvores. Marcinho no sofá da sala, deitado de boca aberta. Camila entra com os saltos na mão. A luz do quarto de Caco está acesa. Caco apaga o abajur apressado e se vira, fingindo dormir. Ih, te acordei? Não, estava dormindo. Boa noite. E aí? Foi legal? Foi legal. Ótimo. Caco e Camila se olham constrangidos. Boa noite. Ela vai para seu quarto. Boa noite. Nas paredes, reflexos da luz da cidade. Caco parece desolado olhando para o teto. Rosa é a cor predominante do apartamento. Na sala, quatro cadeiras vazias em torno de uma mesa branca redonda. Camila senta na cama pesadamente. Ela deixa seu corpo tombar, ainda com roupa da festa. Camila olha para o teto, deitada de barriga para cima, com os sapatos ao seu lado. Retira o celular da bolsa e olha para a tela. Camila suspira, parece cansada e desanimada. E aí, chegou bem? Você me fez lembrar por que eu não saio mais. Não exagera, conga. Vira de bruxos na cama. Tá, então me fala uma coisa. Aquele assédio todo é normal ou os advogados estão em greve? E eu te falei que era melhor pegar a pulseira VIP, não falei? Patrícia, me deixa aqui quietinha recuperar do meu trauma. Boa noite. Deitada na cama, no escuro, se mexe inquieta. Ela se vira para o lado e acende a luz da luminária sobre a mesinha ao lado da cama. Sai de baixo das cobertas e se levanta. Camila vai do quarto para a sala, deixando a luminária acesa. Deitado no sofá da sala, olhando o celular e com fones de ouvido, Marcinho se masturba debaixo do lençol. Camila chega na sala com um copo d'água na mão e uma venda na testa. Ela para chocada olhando para Marcinho. Ele não percebe a presença de Camila. No quarto de Caco... Caco. Caco. Sei não, hein, Camila? Você toda hora inventando uma desculpa para vir aqui no meu quarto? Você enxerga? Qual que é a desculpa da vez? Acabei de pegar o Marcinho batendo uma punheta na sala. No sofá? É. Putz. Caco, você venceu. Eu paro de alugar o quarto daqui a três meses, mas pelo amor de Deus, tiro o seu amigo aqui de casa. Sinto muito, Camila, mas eu não vou expulsar o meu melhor amigo, tá? Agora, me deixa dormir aqui. Você prefere que eu vá até seu quarto e acabe de vez com a sua insônia? Ridículo. Camila se levanta. Caco vira para o outro lado e se cobre. Através da janela aberta, se vê o contorno de um morro e as luzes da cidade. É dia. Caco. Caco. Marcinho. Camila se senta sozinha no sofá amarelo com os cabelos de quem acabou de sair da cama. Olha em volta e percebe algo no sofá. Eca, Marcinho. Palmeiras. À noite, as luzes da piscina estão acesas. Do outro lado da piscina, um homem carrega o grande sofá amarelo num carrinho de mão. Pois é a minha morada. O chafariz com estátuas está desligado. Palmeiras. Palmeiras. Caco e Marcinho chegam no apartamento. Sim, sim, o que é isso? Ô, Camila. Caco parece assustado. A sala está redecorada sem o sofá. Caraca, broda. Camila vendeu o sofá? Camila tenta entrar na sauna. A biometria não funciona. Acesso. Obrigado. Ela olha através da porta de vidro, irritada. No apartamento, as luzes desligam de repente. A situação está brava, hein? Que merda. Não apaguei a conta de luz. Camila anda pelos corredores do condomínio à procura de algo. Olhando uma janela no alto, ela parece ter uma ideia. Que merda. Vou entrar nessa sauna de qualquer jeito. Ela coloca uma mesinha perto da janela e sobe nela. Camila joga sua bolsa pela pequena janela no alto. De chinelo e shorts, ela se pendura na janela. O interior está escuro. Camila se debruça para passar pela janela. Seus chinelos caem dos pés, do lado de fora, enquanto Camila cai numa espreguiçadeira do lado de dentro. Ela passa as mãos no rosto e ajeita os cabelos. Se levanta e anda pelos corredores escuros no interior do espaço das saunas. Parando na entrada da sauna, ela vê Guilherme e outro homem através de uma porta de vidro. Guilherme está em pé, sem camisa, de costas para a parede, enquanto recebe sexo oral de outro homem que está de joelhos à sua frente. Camila limpa o vidro embaçado, perplexa. O letreiro diz, desjuntados. As letras amarelas e finas se afastam e depois se aproximam, desalinhadas. Créditos. Dirigido por Diretora de Casting Diretores de Fotografia Direção de Arte Produtor de Pós-Produção e Supervisão de Efeitos Marcelo Siqueira ABC Supervisão Musical Rica Amabis Mariana Amabis Guia Amabis Trilha Sonora Amabis Regis Damasceno Supervisão de Pós-Produção Gabriela Rufino Assistente de Pós-Produção Adriana Sali Acessibilidade BRDN R suit Acessibilidade еть Acessibilidade 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 B Acessibilidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto